Olá meus amores, sejam bem-vindos aqui ao canal Cozinhe Amor. Olá, eu sou Lina Leiria e hoje vou fazer uma salada tropical de frango. É muito fresca agora para o verão e bastante nutritiva. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, é gratuito, deixe o seu like em forma de gratidão, deixem os vossos amorosos comentários, que eu gosto de de vez em quando sentar ali no meu sofá e dizer assim, agora vou tirar uma horinha e vou interagir aqui um bocadinho com os meus cígueres. Então, sem mais demoras, venham comigo até à minha cozinha e vamos fazer uma salada tropical de frango. Bora lá! Vamos fazer aqui uma salada tropical de frango, vocês podem fazer com o que quiserem, neste caso eu vou fazer com frango e também as frutas é ao vosso gosto, tudo é ao vosso gosto. Eu tenho aqui rúcula e tenho aqui alface e esta está lavadinha, pronta a comer. Eu lavo-a e depois ponho-a assim numa caixa e fica no frigorífico e depois já não há aquela preguiça de... Ah, não me apetece lavar alface. Assim está sempre lavadinha, à medida que vamos gastando, vamos lavando mais e pronto. Tenho aqui ananás, manga, kiwi. Tenho aqui um abacate, que só vou cortá-lo mesmo na altura quando for para comer, porque ela oxida rapidamente. Tenho aqui uns mirtílios, tenho aqui queijo de ovelha. Eu compro ou queijo de ovelha ou queijo de cabra. Neste caso, este é de ovelha. É assim, eu compro assim uns bocadinhos de queijo e depois eu mesma corto uma fatia e corto assim aos cubos. Temos aqui também tomate cherry, também está lavadinho. Vou colocar também umas azeitonas. Isto foi para vos mostrar, eu já podia ter cortado a beterraba, porque eu vou usar um bocadinho de beterraba também assim aos cubos, conforme está o queijo. Mas eu antes de abrir a embalagem, quis-vos mostrar. Toda a gente já viu estas embalagens de beterraba cozida no supermercado. E eu gosto de comprar, principalmente agora no verão, para as saladas, que se faz muitas saladas e a beterraba cozida é muito boa. Para fazer o molho de iogurte, eu vou usar destes naturais da Alpro Soja, porque são vegetais. Para o molho de iogurte, vou colocar um bocadinho de alho em pó, vou colocar manjericão, azeite e limão e um pouco de sal. Então agora eu vou colocar aqui a beterraba e vou temperá-la um bocadinho, antes de a meter na nossa salada. Vou colocar aqui umas pedrinhas de sal, um bocadinho de azeite. Vou colocar aqui um bocadinho de alho em pó. Vou espremer aqui um bocadinho de sumo de limão, duas gotas. Pronto, assim está bom. E agora deixamos ficar aqui assim a marinar. Então, para fazer o nosso molho, temos então aqui dois iogurtes de vegetal. Tenho aqui um ovo cozido, um bocadinho de salsa e um bocadinho de coentros. E meia cebola. Isto é para picar na picadora. Eu vou começar por pôr a cebola à salsa e os coentros. E o ovo fomento depois, porque eu não quero o ovo assim muito esmagado. Está perfeito. É isto mesmo. Então vamos começar aqui a fazer o nosso molho. Vou começar por colocar o limão. Eu gosto de colocar o limão e o azeite primeiro, para ter uma noção, para conseguir visualizar no fundo da taça o que é que estou a pôr. E agora vamos colocar aqui um fio de azeite. É mais ou menos ela por ela. Metade de azeite e metade de limão. Agora aqui metemos umas pedrinhas de sal. Vou então colocar o alho em pó, um bocadinho. E depois também os temperos é ao gosto. Há quem goste com mais sabor a alho, com menos sabor a alho. Manjericão. Manjericão. Não encontrei manjericão fresco. Mas este também está com um cheirinho muito bom. Agora vou retirar aqui o iogurte. Eu até vou pôr aqui umas varas, para o nosso iogurte ficar bem macio. Vou-lhe colocar este preparado delicioso. Este ovo com estas ervinhas. Hum, que delícia. Um pouco mais de sal. Então, vou colocar assim um pepino destes, que são estes pepinos de conserva. Que vocês também conhecem, não é? Eu vou colocar aqui um pepino destes, já que não tenho cá pepino fresco. Mas eu também gosto muito destes pepinos. Assim, cortado assim, fininho. Ele dá um gosto muito bom. E depois é engraçado, porque este, ele vem numa conserva que também traz endro. Então já lhe vai dar aqui um gostinho também ao endro. Pronto, agora que já o molho está bem mexido, vou metê-lo aqui numa taça mais pequena. E vou metê-lo, vou reservá-lo no frigorífico, enquanto a gente faz a nossa salada. Esta é a primeira coisa que a gente faz. Quando começamos a fazer as nossas saladas, além de descascar as frutas e ter as verduras já lavadas, é fazer um molho para que ele fique a ganhar gosto. Fica aqui todos estes ingredientes a marinar, para ficarmos aqui com um molho bastante saboroso. Então agora tapo. Eu vou colocar no frigorífico enquanto nós fazemos a nossa salada. Então agora, eu tenho aqui um peito de frango, estão a ver? Este peito de frango, por acaso, eu já o assei de propósito, assei pernas de frango, assei um frango inteiro. Mas já a pensar em fazer estas saladas, reservei este peito de frango. Vamos desfiá-lo aqui para esta taça. Pronto, temos aqui o nosso franguinho todo desfiado. E agora vamos começar a montar a salada. Então agora vamos começar aqui a colocar alface. Cortá-la assim ao vosso gosto, conforme vocês quiserem. Vou colocar assim aqui a rúcula. Isto, a sequência, é como vocês quiserem. O tamanho das frutas, é como vocês quiserem. E as frutas também, é aquilo que vocês gostarem. Acreditem que fica muito bom. Há pessoas que dizem, ah, fruta, coisas doces com coisas salgadas. Neste caso, nas saladas, fica muito bom. E vocês podem fazer com salmão, podem fazer com camarão, podem fazer com outra carne, qualquer desfiada. Eu aconselho frango, não é? Mas se for poru também é bom. Podemos pôr também já aqui assim um bocadinho de frango. Aqui ao meio. Aliás, eu até vou pôr o franguinho aqui ao meio. Bastante franguinho. Que é pá, a gente também não tapar a nossa fruta toda com o frango, não é? Tomate de xerri, vou só abri-lo assim ao meio. Normalmente até comemos o tomate assim inteiro, nem o cortamos. E não temos razão de queixa destas sementes. Vamos colocar aqui também os mirtílios. Parece azeitonas, não é? Já nem vou pôr as azeitonas. Não vou pôr as azeitonas porque isto já dá aqui um ar muito bonito à nossa salada. Vamos também colocar aqui o queijo de cabra. Não, não é de cabra, é de ovelha. É que eu normalmente compro ou de cabra ou de ovelha. Temos que ser cuidadosos com a peterraba, porque há quem não goste. E então também temos que pensar naqueles que não gostam. Mas a peterraba está muito boa esta peterraba. Assim temperadinha fica que é uma delícia. Vocês experimentem. E agora ainda lhe vou colocar um bocadinho de abacate. Não vou pôr muito porque a nossa salada já tem bastantes coisas. Vou-lhe colocar assim só metade de um abacate. E mesmo assim no abacate, vou-lhe apertar aqui um bocadinho de limão. Ele oxida muito facilmente, ele escurece. Se a gente utilizar só metade do abacate, deixa ficar aquela parte que tem o caroço, que é para o nosso abacate se conservar melhor. Mete assim um bocadinho de sumo de limão. Agora mete um bocadinho de película e mete no frigorífico. E agora vamos colocar o molho só aqui ao meio, só aqui em cima do frango, aqui ao meio. E depois, quem quiser, tira mais na tacinha. Vou colocar aqui um bocadinho de salsa picada. E agora como o frango fica bom com azeitonas, eu vou descaroçar. Vou tirar aqui uns bocadinhos da azeitona e também vou colocar. Pronto, aqui está uma refeição saudável. Fria, agora para o verão. Podem colocar só assim um fiozinho de azeite. Vou tirar aqui então um bocadinho de salada, vou-me servir. Isto é delicioso. Delicioso. Vou agora, vou provar esta saladinha com vocês. Meus amores, olhem aqui. Eu vou colocar aqui um bocadinho mais de molho por cima, porque este molho está uma delícia. Já tem acontecido ficar na praia mais tempo que o que era previsto. Ir, por exemplo, para a praia a pensar que só ia assim uma manhã e depois apetecer ficar o dia todo. Mas não se levou comida e então, às vezes, naquelas esplanadas ao pé do mar. E já tenho pedido salada tropical de frango e digo-vos, é realmente uma delícia. Mas olhem que esse enfeite em casa, pesquinha. Meus amores, olhem aqui um bocadinho de beterraba com um bocadinho de frango. Esta beterraba é uma delícia. E não se sabe nada à terra. Está bem temperadinho, não se sabe nada à terra. Está mesmo boa, com uma textura ótima. Fica aqui uma ideia para vocês fazerem. Não têm que meter exatamente as coisas que eu aqui meti. Vocês têm que jogar com aquilo que vocês gostam. Não gostam de rúcula? Não põem rúcula. Não gostam de ananás? Não põem ananás. Façam com o que quiserem. Isto é só uma ideia. Só vos digo, é que isto está aqui uma explosão de sabores. Fresca, está super fresca, nutritiva, saudável. As nossas células, o nosso corpo vão adorar. Elas vão ficar encantadas. Só não come bem quem não quer. Quem tem preguiça. Por isso, deixem de ser preguiçosos. Isto não é para todos, eu sei. Que há muita gente que adora cozinhar. E há muita gente que me tem dito Que ao ver-me cozinhar, também fica com vontade de cozinhar. E eu estou encantada com isso. Eu fico muito lisonjeada. E cada vez mais dou o meu melhor. Faço o meu melhor. Então fica aqui esta sugestão. Espero que tenham gostado. Um beijar já a todos. Beijinhos nos vossos corações. Gratidão. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.